O que tá procurando? Tô procurando rachadores Rachador? O que é? Que faz assim? Eu já percebi que tu quer rachar Eu já percebi que tu quer rachar Eu já percebi que tu quer rachar Eu já percebi, então vamos começar Gostou, Sarga? É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é um rachador Aumita pro noventa, desalmita pro noventa Eu quero ver se esse teu sonzinho aguenta Aumenta pro noventa, aumenta pro noventa Eu quero ver se esse teu sonzinho aguenta Eu disse, aumenta pro noventa, aumenta pro noventa Eu quero ver se esse teu sonzinho aguenta Aumenta pro noventa, aumenta pro noventa Eu quero ver se esse teu sonzinho aguenta Gilar do C10, o estourado do som automotivo Aqui, até a concorrência para pra ouvir A minha passagem de som, olha só a diferença O forrozeiro gosta quando o paredão aumenta A minha passagem de som, olha só a diferença O forrozeiro dança quando o paredão aumenta Eu já percebi que tu quer rachar Eu já percebi que tu quer rachar Eu já percebi que tu quer rachar Eu já percebi, então vamos começar Aumenta pro 90, eu disse aumenta pro 90 Eu quero ver se esse teu sonzinho aguenta Aumenta pro 90, aumenta pro 90 Eu quero ver se esse teu sonzinho aguenta Eu disse aumenta pro 90, aumenta pro 90 Eu quero ver se esse teu sonzinho aguenta Aumenta pro 90, aumenta pro 90 Eu quero ver se esse teu sozinho aguenta Vá, vá, forró pra voer, compartilha que é sucesso Alô, Luciano Produções de Pertamuco Alô, Elson Ceres de Fortaleza, tamo junto Vá, vá, compartilha que é sucesso Alô, Léo do Paranão, Felipe Divulgações de Tamborim